fala aí galerinha tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite pra você que não me conhece eu sou o max da hornet seja muito bem vindo ao meu canal motivo do vídeo de hoje galera pra mostrar né se local maravilhoso rio de janeiro aterro do flamengo e porque eu tô fazendo esse vídeo hoje galera tô fazendo esse vídeo hoje porque eu lembrei que por vezes nós não vencemos na vida porque duvidamos muitas das vezes das bênçãos de deus é tem momentos na nossa vida galera que deus ele proporciona algo tão grande pra você que você fica tão desconfiado poxa será que eu mereço essa bênção será que isso é pra mim poxa será que isso é real e vamos né galera prepara aquela beca bolada e vamos que vamos vamos com tudo pra cima do problema hoje é o meu é o seu é o nosso dia e é isso aí tô indo lá né na estácio vou mostrar a paisagem aqui do rio de janeiro para vocês vou perguntar que guardia aqui né fala aí meu amigo tudo bem só é tem a formatura hoje a sessão de fotos da estácio eles marcaram aqui no assador rios eu posso deslocar pode por aqui né dá licença bom trabalho é o senhor é isso aí rapaziada com educação né a gente saber conversar com as pessoas a gente consegue chegar em qualquer lugar é existe aquele ditado popular quem tem boca vai a roma e é verdade você tem que ter sempre humildade galera saber entrar saber sair qualquer lugar hoje max da roda a gente eu queria primeiramente agradecer a deus por esse momento único esse momento impar na minha vida né é eu sou muito grato por tudo que deus tem feito na minha vida cada bênção por cada conquista a gente tem que agradecer muito galera a deus porque não é nada fácil é você iniciar uma trajetória conseguir chegar no final logrando êxito é eu uso muito a frase né galera é saia da procrastinação pare de reclamar da vida para se agradecer mais e reclamar menos é muito difícil uma pessoa se formar hoje em dia no brasil você verifica que milhões de pessoas tentam fazer o enem todo ano todo ano mas são poucas que consegue muitas consegue até chegar na faculdade mas são poucas que consegue se formar o sonho de toda pessoa que iniciou a faculdade galera só para vocês terem ideia é um dia poder colocar essa beca aqui ó eu tô vestido agora tá vendo essa beca ela representa uma história ela representa uma vida ela representa choro povo tem dias que você tem que abdicar de muita coisa para você poder tá vivendo esse sonho hoje não é nada fácil não vou falar pra vocês que é fácil é uma vida de sacrifício é muito difícil tem momentos que você pensa em desistir realmente poxa é complicado imagina chegar lá no final do mês você pagar lá a mensalidade da tua faculdade minha faculdade foi particular galera as três não foram públicas é porque eu sempre trabalhei sempre tive dois empregos então não tinha muito tempo de estudar de fazer uma faculdade pública mas eu sempre falece um dia um dia eu vou me formar um dia vou tá vestindo essa peca um dia você orgulho para minha família é isso aí rapaziada é o que eu falo para vocês é muito difícil não é fácil você que acha que é fácil você vai iniciar uma faculdade é tem vários fatores que podem atrapalhar o teu sonho o fator da crise o fator do desemprego o fator do cansaço você que trabalha você sabe que é muito difícil você tem que trabalhar e conciliar a tua vida com estudo e hoje eu sou prova viva disso eu não fico só falando de de sucesso da boca para fora eu mostro na prática vocês sabem disso sabe que meus vídeos é motivacionais é eu sempre lembro de vocês né dos inscritos galera que tá sempre comigo aí me acompanhando nessa trajetória é tem alguns amigos de são paulo bruno mil que doido da hornet tiago prateado tem um digo da hornet tem o meu amigo ferreira né aí de são paulo ferrari tem um leonardo é tem o bruno da rua da hornet que do rio de janeiro tem as crianças né aí das comunidades que adoram o meu trabalho que eu faço e eu falo com muita emoção galera vendo essa paisagem aqui na baía de panambara aqui no aterro do flamengo é vou mostrar essa paisagem aqui pra vocês é uma paisagem linda galera é uma paisagem sensacional vocês não sabem o quanto eu tô feliz o quanto a minha alma se alegra e eu tenho certeza ó que papai do céu ele também tá feliz nesse momento de tá vendo um filho dele né eu me considero um filho de deus se formando é tô vestido vestindo essa beca né como vocês podem estar acompanhando aí no vídeo e é motivo de dar glória a Deus porque não é nada fácil não é fácil galera mas é possível eu sou prova a vida disso é possível você realizar os seus sonhos você realizar os seus projetos estamos passando um momento difícil ao qual mais de meio milhão de pessoas morreram desde quando começou essa pandemia e vocês podem ver que pessoas no meio de uma pandemia num cenário caótico de pessoas morrendo pessoas três pessoas existem pessoas nesse momento felizes comemorando a sua tão sonhada colação de grau e eu tenho só uma palavra para dizer para vocês nunca mais nunca desista dos seus sonhos e dos seus projetos tá bom galera sei que é difícil eu sempre vou falar isso né não é nada fácil se fosse fácil todo mundo ter uma faculdade conseguiria se formar ter um emprego bom da mais pessoas às vezes que vem de família pobre que muitas das vezes ela quer só o sei lá tem dinheiro para comprar o feijão pagar o aluguel e é raro né rapaziada pessoas que têm dinheiro sobrando às vezes para pagar uma faculdade ainda mais parte sucesso para mim é todos os dias galera todos os dias nós temos que ter sucesso todos os dias você tem que acordar e falar para você mesmo eu sou um vencedor eu posso eu posso eu vou vencer mesmo que você esteja passando um momento difícil desempregado mesmo que você tenha passando por algum problema familiar acredite que é possível galera acredite que é possível se você tem algum sonho eu dei até uma dica aí né uma vez no vídeo recorta esse sonho seu sonho é ter uma moto seu sonho é se formar e ter uma faculdade faz assim ó tira uma foto a max eu quero ter um motão tira uma foto recorta e coloca num lugar que você possa ver o teu sonho todos os dias porque você vendo o teu sonho todos os dias você vai pensar assim poxa eu tenho que lutar eu tenho que trabalhar eu tenho que guardar dinheiro eu tenho que deixar de sair tenho que guardar esse dinheiro da cervejinha para poder focar no meu sonho porque cada centavo que você guarda o teu sonho ele está mais próximo de se realizar então você tem que pensar assim então assim todos os dias eu estava lá estudando 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 e hoje é uma realidade estou com essa beca aqui né para poder estar falando aí para vocês mais uma faculdade concluída graças a deus e vamos pra próxima ano que vem tem mais minha faculdade de marketing vou estar me formando em outra faculdade ano que vem e você nunca pode parar galera então esse foi o vídeo de hoje fiz um vídeo mais para poder registrar esse momento e servir de motivação para vocês tá bom um abraço e aí e aí e aí e aí Segura o caludo aqui, aponta para ele. Isso! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Ah, eu vou! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri